Apresentador faz duras críticas ao Gustavo Lima após os barões apisadinhas serem sabotados no Fantástico Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Agora já vai deixando o like, vamos atingir 2 mil likes, deixa o like aí, ajuda o nosso canal Isso é muito importante pro YouTube identificar o nosso conteúdo e mostrar pra outras pessoas que não conhecem E já comenta bastante aí também sobre a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês Inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Antes de tudo, manda um abraço pro canal Emerson Weasley, parceiro meu aí que tem um canal que fala sobre pisadinha, rocha e tudo mais A gente sempre troca conteúdo, ele mandou esse conteúdo pra eu fazer aqui Vou deixar no primeiro link na descrição, vai lá conferir o canal dele também Indo diretamente ao assunto, a polêmica do momento nos grupos de música, forró, de sertanejo e tudo mais É sobre o Barões da Pisadinha terem ido ao Fantástico Ok, eles irem ao Fantástico e está tudo certo Porém, o que que aconteceu? Eles se apresentaram lá no Fantástico de forma virtual ali E quando eles foram cantando uma música de São João, acabou que eles não estavam sincronizados Então o ritmo da música e a voz não estavam sincados Então estava muito estranho Os Barões da Pisadinha acabaram recebendo umas críticas muito fortes Porém, a culpa não é do Barões da Pisadinha Vou colocar um trechinho desse vídeo aqui pra vocês conferirem Você viu aí que estava um pouquinho estranho, né? Porém, o Barões da Pisadinha acabou se posicionando Falando que o erro não foi deles e sim do editor lá da Globo do Fantástico Com isso, muitos produtores musicais, críticos, analistas, cantores, apresentadores Acabaram comentando sobre esse assunto do Barões da Pisadinha E um deles, o Billy X, ele que é do bonde do maluco Que fez muito sucesso um tempo atrás Hoje ele é apresentador Ele acabou criticando o Gustavo Lima em relação a essa polêmica Antes de colocar o que ele falou Eu tenho que colocar o que o Gustavo Lima falou sobre o Piseiro Comparando na época do Arrocha Confere o que o Gustavo falou Parece que quando o negócio dá certo Tipo o Piseiro hoje Um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu Aí todo mundo vai pra aquele lado do Piseiro Assim foi a época do Sertanejo em 2011, 2012 Todo mundo foi pro lado ali do Arrocha E eu falei, isso vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Eu preciso achar um caminho novo, gente Foi aonde eu fui pro romantismo Isso foi na entrevista do Léo Dias E aí o Billy X usou isso como referência Pra criticar o Gustavo Nessa polêmica do Barões da Pisadinha Nada a ver com nada Confere aí o que ele falou Fala meu povo, tudo bom? Olha só, tá todo mundo me remarcando aqui Sabe que eu tô na televisão Comando X na TVWA E me perguntando o que eu achei do que aconteceu no Fantástico da Globo Com o Barões da Pisadinha Que é o que eu acho Há umas semanas atrás tem uma matéria aí O Gustavo Lima falando que o Piseiro praticamente vai acabar Na verdade ele é um sabonete Porque ele fala Mas ele usa pra fazer as lives dele Chão de avião Ele usa os bonecos, os marionetes dele Tem um monte de marionetezinho na mão dele Porque acha que ele é o cara do sertanejo E pode falar e o que quer e tal É o cara que tá estourado Não é mérito Mas às vezes de boca fechada é muito melhor o Gustavo Lima E aí o Barões da Pisadinha aconteceu aquilo Na Globo Uma emissora se diz a primeira Primeira em que? E maldade Porque qualquer editor de casamento Cara que edita televisão Cara que faz Sabe aquele sim que tá errado Que ali tá errado Sim, tá entendendo? E outra Tudo que vai pro ar ele é revisto Ele é repassado Nada vai no ar A não ser que seja um crime Alguma coisa acontece ao vivo Mas tudo então Cara Eu não duvido Que a máfia Se reuniu E quiser dar um break Nos Barões da Pisadinha Sabe por que eu tô falando isso? Porque a única banda Os caras de teclado Rodrigo E o menino do teclado lá E... Cara Esses caras conquistaram o Brasil Com a música deles Com a simplicidade Com a honestidade Com o trabalho E aí de repente E aí de repente Os grandes Fazem o que? Cara Tem que dar um break Tem que dar um break E eu não duvido isso Não tô levantando bandeira Mas a minha opinião Já que vocês tão me ligando Perguntando Eu acho que mais uma vez A Globo mostra quem ela é Pra que que ela veio Pra que que ela serve Porque ela pode manipular O que ela quiser Inclusive todo mundo agora Me descendo o pau Nos meninos Quer dizer Tudo que os caras fizeram Não importa Teve um problema de edição O Rodrigo não tá desafinando Cantando Ele não tá fora Ali é um problema de edição De sync Pra quem não sabe E aí todo mundo fala Ah os caras Não sei o que Não sei o que Velho Quer dizer que os caras Fizeram tanto até agora E agora não presta Parabéns Aqueles que falam Que o piseiro vai acabar Que o ritmo vai acabar Parabéns a emissora Que mais uma vez Provou É a emissora do mal Não tem Sabe Então é o seguinte Comenta Sabe Publique Cara Barões é barões Você entendeu Então bota isso na sua cabeça Houve maldade sim Tanto de um lado Contra do outro Falo do lado Daqueles que ficam falando Que o movimento vai acabar E a emissora Pôs um dedinho no negócio No botão Né Sabe o que chama isso Dinheiro Vergonha né Olha o dinheiro E aí turma O que vocês acharam Sobre a opinião do Billy X Que é de Sertanete Pode ser que não conheça Esse Billy X Que é do bom e do maluco E ele é apresentador Porém No meio do forró Da pisadinha lá Ele tem muita Muita relevância Então sempre quando ele se posiciona Fala alguma coisa Sobre o ritmo Inclusive ele já vem A criticar o DJ Ives As pessoas dão muita atenção Mas eu acredito Que uma coisa não tem nada a ver Com a outra Ele quis criticar a Globo Ali Em relação ao barulho da pisadinha Porém ele usou Como referência o Gustavo Lima Que falou do piseiro Porém ele não falou Que o piseiro vai acabar O Gustavo Lima só falou ali Que ele segue um caminho Totalmente paralelo As pessoas que estão seguindo Se as pessoas estão seguindo Para o piseiro O Gustavo Lima falou Que ele segue para outro caminho Igual na época do Arrocha Quem lembra Que todo mundo seguia Na linha do Arrocha O Gustavo Lima Foi seguir outro caminho Então comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado por apertar No botãozinho vermelho Vamos E tchau